Como vocês podem ver no título, hoje é mais um daqueles vídeos unboxing. Eu quero mostrar pra vocês muitas novidades que eu ganhei de várias editoras. Bom, os livros que eu quero mostrar pra vocês hoje não são exatamente novos aqui em casa. Eu já estou com eles há algum tempo, alguns meses, e já deveria ter gravado esse vídeo de unboxing há muito tempo. Mas por falta de tempo, fui protelando, protelando, mas cá estou eu e antes tarde que nunca, né? Bom, como vocês puderam ver aí na descrição do vídeo, eu recebi livros de várias editoras, de vários temas diferentes. E o que eu quero fazer hoje não são resenhas, mas é apresentar pra vocês de forma superficial o que cada livro vai tratar. Assim vocês ficam sabendo que existem livros que tratam de determinados assuntos e caso vocês precisem de uma obra a respeito desses temas, vocês já sabem que obra procurar. É exatamente esse processo que eu faço quando eu recebo ou compro um livro novo. Antes de colocar na prateleira, eu sempre dou uma olhada nas orelhas, no sumário, na sinopse, antes de guardar o livro. Assim, quando eu precisar de um livro de determinado tema, eu já sei qual obra procurar e se eu tenho essa obra em casa. Dito tudo isso, vamos começar. Eu quero iniciar pela vídeo editorial porque é a editora da maioria dos livros que eu recebi. E o primeiro livro é, claro, do meu autor preferido, Roger Scruton. Eu já fiz resenha de um outro livro dele aqui no canal, que é o Filosofia Verde. E eu confesso pra vocês que eu tenho um pouco de dificuldade para ler Roger Scruton. Não é uma leitura fácil pra mim, mas ainda assim é o meu autor preferido. Aqui nesse livro, como o próprio nome sugere, ele vai fazer uma investigação filosófica a respeito do desejo sexual. Pela espiada que eu dei aqui, eu já vi que Roger Scruton vai fazer uma defesa da decência e ele também vai nos explicar as diferenças entre desejo, instinto e amor. Já fiquei com medo desse livro aqui porque na própria introdução diz que existem passagens difíceis. Pelo jeito é mais uma daquelas obras que a gente lê dez vezes o mesmo trecho pra entender alguma coisa e pesquisa inúmeras palavras no Google. Mas é Scruton, né? Então é um esforço que vale a pena. E vamos pra segunda obra também da vídeo editorial, que é Lições de Abismo, do Gustavo Corção. E eu fiquei muito feliz da vídeo ter me enviado essa obra porque, como eu comentei com vocês em um outro vídeo, esse ano eu quero tentar ler mais literatura. Esse livro é um romance e é a única obra fictícia que o autor Gustavo Corção escreveu. Pra quem não conhece Gustavo Corção, ele é um autor muito importante na construção do pensamento conservador no Brasil. É um autor brasileiro. Então fica aí a minha indicação pra vocês. Vamos agora para O Suicídio do Ocidente, um ensaio sobre o significado e o destino do esquerdismo de James Byrne. Não sei se é assim que pronuncia, tá? Esse livro aqui, pelo que eu entendi, é uma análise histórica sobre o progressismo, sobre a ideologia progressista. E o autor vai argumentar que a maioria dos problemas que nós temos aqui no Ocidente diz respeito a um desenvolvimento intelectual, moral e espiritual. Ou seja, a um mau desenvolvimento, né? E ao ler o sumário desse livro aqui, eu lembrei na hora do pastor Rodrigo Mocelin. Porque vejam só alguns dos nomes dos capítulos, se não é a cara do pastor Rodrigo. Capítulo 8. Os esquerdistas realmente acreditam no esquerdismo? Capítulo 9. A ordem de valores do esquerdista. Capítulo 10. A culpa do esquerdista. Capítulo 11. A dialética do esquerdismo. Capítulo 12. Novamente, quem são os esquerdistas? Enfim, esse termo, esquerdista, me lembra muito o pastor Rodrigo. Eu acho que é por conta da série sobre o esquerdismo que ele fez. Então fica aqui a minha indicação para vocês e para o senhor também, pastor Rodrigo Mocelin. Se é do seu interesse esse tema, creio que esse livro aqui pode ajudar bastante. Pode contribuir muito aí com o seu estudo. E a próxima obra é Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial. Um debate entre Alexandre Dugin e Olavo de Carvalho. Esse Alexandre Dugin é um cientista político russo. E provavelmente não é Alexandre Dugin que pronuncia o nome dele. Mas eu estou falando como escreve, porque eu não vou me arriscar a tentar falar da forma certa, ok? Bom, aqui nessa obra nós temos, como o próprio nome já diz, um debate. Nós vamos ver aqui dois pontos de vista diferentes a respeito da Nova Ordem Mundial e qual o papel que os Estados Unidos têm dentro da Nova Ordem Mundial. Essa obra não pretende nos dar uma resposta final sobre esse assunto. Ela pretende nos apresentar dois pontos de vista e nos fazer refletir sobre esse tema, sobre esse assunto. E o próximo livro é AKGB e a Desinformação Soviética. Esse livro aqui me lembrou muito o livro Desinformação, que eu já fiz resenha aqui pra vocês no canal. E se você ainda não assistiu, está de bobeira. Vou deixar aqui em cima o link pra vocês conferirem, tá? Vou deixar aqui nos cards. Bom, esse livro aqui foi escrito por um autor que é um desertor também. A mesma coisa do Desinformação. Ele é um desertor do Serviço de Segurança e Inteligência Tcheco. Então, ao que tudo indica, esse livro aqui vai trazer um avalanche de dados, informações, locais, nomes, pra comprovar e explicar as operações soviéticas e tchecas aqui no Ocidente. Então, bem parecido com a mesma abordagem do livro Desinformação. E a última obra da vídeo editorial se trata de uma ficção, A Nascente de Irant. Faz pouco tempo que eu fiz uma resenha de um livro dessa autora aqui no canal e eu também vou deixar aqui nos cards pra vocês verem. E esse livro aqui se trata de um romance, um baita romance, né? Um calhamaço. E pelo que eu vi, é a primeira obra de sucesso da autora e esse livro já vendeu mais de 6 milhões de cópias. Então, com certeza, estou muito curiosa pra ler e vai fazer parte aí da minha melhora, né, de leitura de livros de ficção este ano. A próxima obra, pelo que eu entendi, se trata de uma parceria da editora Maquinaria e do Instituto Burke. Vocês já conhecem o Instituto Burke? Se vocês não conhecem, eu sugiro que conheçam. Eles têm canal aqui no YouTube com várias videoaulas gratuitas e é muito bom, recomendo mesmo. Mas, bom, o livro Marxismo na Contramundo Bom Senso se trata de uma pesquisa, né, uma investigação de praticamente duas décadas desse autor, Carlos Eduardo Bechani. E aqui ele vai nos trazer a teoria marxista de forma resumida com as devidas fontes. São mais de 100 fontes mencionadas aqui, mais de 100 passagens e tudo isso pra nos explicar a construção do marxismo aqui no Ocidente. Os próximos três livros que eu vou mostrar pra vocês são praticamente auto-explicativos. Não tem muito o que falar porque no próprio título já tem a explicação do que se trata a obra. Aqui, da editora Auster, tem Cartas Selecionadas de Seneca, que foi um filósofo muito importante do Império Romano. Esse outro, da editora Eclesiê, se trata de uma introdução à vida e obra de Tomás de Aquino. E esse último aqui, que eu achei muito interessante, gente, se trata de um catecismo anticomunista. Foi publicado pela Edições Cristo Rei. Esse livrinho tem 102 perguntas e respostas sobre o comunismo. E eu quero até ler algumas delas aqui pra mostrar pra vocês, porque pode ser do interesse de vocês. Eu achei bem interessante. Por exemplo, O que pensa a seita comunista a respeito da eternidade? Resposta Para a seita comunista, o homem desaparece totalmente após a morte. Não há céu, nem o inferno. Não há felicidade, nem castigo depois desta vida. Sete O que pensa a seita comunista a respeito da natureza humana? Resposta Para a seita comunista, o homem é um simples animal, embora mais evoluído que o boi e o macaco. Não passa de animal. Oito Qual é a primeira consequência prática desta doutrina? Resposta A primeira consequência prática deste materialismo é o que o homem deve procurar sua felicidade somente nesta terra. É o gozo dos prazeres que a vida terrena oferece. Enfim, eu achei bem interessante. São respostas curtas, práticas. É um livreto, né? Mas interessantíssimo demais. A pequenez dele, no sentido do tamanho, não diminui a grandiosidade da ideia. Eu achei muito bom. O próximo livro foi publicado pela editora Estudos Nacionais, A Espiral do Silêncio, e foi escrito pela Elisabeth Neumann, que é uma cientista política alemã. Aqui, a autora faz um estudo sobre a nossa tendência de deixar de expor das nossas opiniões por medo de isolamento social. Esse livro foi publicado na Alemanha em 82, mas eu acredito que ele é ainda mais relevante nos nossos dias, já que as redes sociais acentuam muito essa questão do linchamento virtual, esse comportamento de manada, né? O tão famoso e temido cancelamento. A próxima obra foi publicada pela editora Real Life Books, O Chapéu do Mago, do psiquiatra Italo Marcili. Apesar do subtítulo desse livro passar a impressão de que ele é mais voltado para pessoas que trabalham na área da psicologia, da psiquiatria, pelo que eu vi na introdução, esse livro também é dedicado para pessoas comuns, e que, inclusive, a leitura dele pode te ajudar a entender as linhas de trabalho dentro da psicologia, e vai te ajudar a escolher um bom profissional. E agora eu quero apresentar para vocês os livros da Edições Kyrion. E vocês já sabem, se nós vamos falar de Kyrion, nós vamos falar de educação, porque essa editora é especialista nisso. E a primeira obra é A Boa e a Má Educação, Exemplos Internacionais. Eu vou ver para vocês o que está aqui na contracapa desse livro, porque creio que isso aqui resume bem do que essa obra vai tratar. Esse livro tem o propósito de explicar em que consiste a boa qualidade educacional. Para isso, estudaremos vários sistemas escolares, tanto os que dão bons resultados, como os que dão maus, trazendo dados da França, Finlândia, Estados Unidos, Suécia, Japão, China e Espanha. Por meio desse percurso comparativo, e com o auxílio de uma porção de relatos e de estudos acadêmicos de disciplinas variadas, tentaremos mostrar por que o modelo educacional em vigor em muitos países ocidentais não funciona. Então, é isso. As próximas duas obras são continuações uma da outra, que é A Educação da Vontade e O Trabalho Intelectual e a Vontade. Essas obras foram escritas pelo mesmo autor, que é o Jules Payot, também não tenho certeza se é assim que pronuncia o nome dele, mas ele é um pedagogo francês e aqui nessas obras, o principal foco dele é tentar ajudar aquelas pessoas que querem desenvolver uma vida intelectual a educar a sua vontade, como o próprio nome sugere. E a penúltima obra é essa daqui, Criar a Educação dos Filhos nos Tempos Modernos. Eu fiquei mega curiosa nesse livro aqui quando eu dei uma olhada no sumário, porque ele parece abordar temas atualíssimos. Eu quero falar aqui pra vocês alguns dos temas que esse livro aqui vai abordar. Por exemplo, A Perda do Sentido, O Ser Substituído pelo Ter, Amor e Respeito na Criação, Utopia versus Realidade, Reflexões sobre a Terceirização da Criação, Ideologia de Gênero, A Síndrome de Alienação Parental, enfim, é um livro bem atual que vai falar de vários problemas que permeiam ali a educação dos nossos filhos. Creio que vai ser muito útil e com certeza vai passar na fila de vários. E por fim, Conselhos para a Direção do Espírito. E como o próprio nome da obra sugere, o autor vai nos dar conselhos para que nós possamos direcionar o nosso espírito para o conhecimento. Pelo que eu vi, o autor vai abordar aqui várias matérias, desde Matemática e Física até Moral e História. Então, também parece ser uma obra bem interessante. Bom, essas são as obras que eu queria apresentar para vocês. Hoje foi um dia um pouco difícil de gravar porque está com bastante barulho aqui no condomínio. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Me perdoem aí o barulho de criança, barulho de gente fazendo obra, enfim. Mas eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais dessas obras. Se você ficou interessado em alguma delas, já sabem, eu sempre deixo aqui na descrição desse vídeo o link para compra e também no primeiro comentário. Desde já, deixo o meu super agradecimento a todas as editoras que me enviaram esses livros. Eu fiquei muito feliz mesmo. Com certeza será de muito proveito aqui em casa. Por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like, o seu comentário e também compartilhe com outras pessoas para que nós possamos alcançar mais pessoas aqui nesse canal. Um grande beijo e até a próxima!